CAPÍTULO 35 E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, Dá a ordem aos filhos de Israel que deem herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de mil côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do Oriente, me direis dois mil côvados, e da banda do Sul, dois mil côvados, e da banda do Ocidente, dois mil côvados, e da banda do Norte, dois mil côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá seis cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e, além destas, lhes dareis quarenta e duas cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas, serão quarenta e oito cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes de herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, — Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, — Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferira alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá seis cidades de refúgio para vós. Três destas cidades dareis da aquém do Jordão, e três destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro, e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou, se a ferir com pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade, a ferir com a sua mão, e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem designio, ou se sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até à morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Pois deve ficar na cidade do seu refúgio, até à morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis a expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes certamente morrerá. Também não tomareis a expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até à morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela. Se não com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.